O aumento da demanda de empresas que buscam a transformação digital fez o mercado de data centers explodir no Brasil. O país é o líder em investimentos no setor na América Latina. Não é simples entrar aqui. O sistema de segurança lembra-o de um sistema prisional. O rigor não é tanto pelo valor dos milhares de computadores guardados nestas salas. O que tem de mais precioso é o que está dentro das máquinas. Os códigos que garantem o funcionamento de empresas e de negócios online. Essas luzes piscando dizem muito. Elas representam servidores que processam uma quantidade incrível de informações. Tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Pedir comida, comprar um celular, fazer uma operação bancária, Alguns equipamentos processam dados sensíveis, confidenciais. Para ter acesso a eles é preciso ter uma senha. Complexos tecnológicos como este são chamados de data centers. A gigantesca estrutura de informática que carrega nas costas a transformação digital do mercado. Cada instalação abriga milhares de racks e servidores que processam e armazeram dados de todo tipo de companhia. Especialmente as gigantes da internet, do varejo ao setor financeiro. O Brasil responde por 40% dos investimentos em data centers na América Latina. A cidade de São Paulo foi apontada como um dos cinco mercados em ascensão mundial. Em Baruerina, Grande São Paulo, está o quinto maior complexo de data centers do planeta. A empresa nasceu na pandemia há apenas três anos, quando as gigantes tecnológicas, as big techs, tiveram que se expandir a toque de caixa. E aí a pandemia, quando você coloca todas as variáveis que vieram junto com ela, aliada à soberania de dados, demanda por dados estratégicos dos países localizados nos países próximos do consumo. Esse avanço da digitalização, a gente se viu frente a uma demanda sem precedentes. O conglomerado já ocupa oito edifícios e até o fim da década serão 18. Alguns prédios ainda em obras já estão reservados para clientes globais, entre eles provedores de serviços de internet na nuvem. Não é exagero chamar isso tudo de cidade. O consumo de energia aqui equivale ao de um município de 150 mil habitantes. Um dos grandes desafios de uma empresa de data center é evitar o aquecimento dos computadores. E para isso, é preciso ter um sistema potente de refrigeração. A demanda pelo 5G e o salto da inteligência artificial fizeram a empresa levar a operação também para países como México e Chile, perto do Pacífico e dos Estados Unidos. Uma forma de eliminar fronteiras dos negócios digitais. Um total de 17 sites que estão em construção ou desenvolvimento enquanto a gente conversa aqui. E você vê data centers que estão localizados no Brasil, eficientes, sustentáveis, que podem prover serviço para outras regiões.